A Comissão de Assuntos Sociais inicia as atividades do mês de agosto discutindo a tributação das grandes fortunas. Apesar da Constituição de 88 prever a tributação dessas grandes fortunas, a implementação desse imposto depende da aprovação de um projeto de lei complementar. O projeto do senador Antônio Carlos Valadares, do UPSB do Sergipe, que está em discussão na Comissão de Assuntos Sociais na quarta-feira, determina a tributação dos patrimônios acima de R$ 2,5 milhões. Serão excluídos desse patamar, no entanto, o valor do imóvel de residência do contribuinte, até R$ 1,5 milhão, e os bens e instalações de trabalho dos autônomos, até R$ 1,5 milhão, além daqueles bens tombados ou destinados à preservação ambiental. A alíquota parte de 0,5% para quem tem patrimônio de R$ 2,5 milhões e chega a 2,5% para quem tem bens no valor de R$ 40 milhões. O contribuinte poderá abater do valor devido desse imposto sobre grandes fortunas, o que tiver gasto no ano anterior com outros impostos ligados à propriedade, como o IPTU, o IPVA e o ITBI. Na terça, a Comissão de Ciência e Tecnologia analisa um projeto que trata do uso de dados pessoais, com garantias para a privacidade, a liberdade e a proteção da imagem e da honra das pessoas. A proposta classifica como dados sensíveis todos aqueles que digam respeito à orientação religiosa, política ou sexual, à nacionalidade, à raça e qualquer informação que possa gerar discriminação. Já a Comissão de Meio Ambiente e Fiscalização e Controle vai discutir também nesta terça-feira, pode concluir a votação de uma proposta que amplia o controle sobre os recursos federais repassados a estados e municípios. Os recursos dos convênios, acordos ou outras formas de transferência do governo federal devem ser mantidos em contas bancárias específicas e não terão autorização para serem transferidos para outras contas do Estado ou município que receberam esse dinheiro. E a Comissão de Educação se reúne duas vezes na quarta-feira. A primeira, pela manhã, para debater os programas educacionais do governo federal, como FIES, Pronatec e Ciências Sem Fronteiras, que foram atingidos pelos cortes do ajuste fiscal. e à tarde ela volta a se reunir para a votação de projetos como o que cria a Bolsa de Permanência Universitária.